A essa altura do campeonato, você acredita que Ciro Gomes poderá se viabilizar como terceira via nessa disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro? Veja a vinheta e acompanhe a Minha Palavra com você do início ao fim. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, primeiramente pediria que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha conhecer este canal e o trabalho que venho desenvolvendo, e não deixe de fazer seus comentários e dar as suas sugestões aí embaixo. A realidade, a gente está vendo pouco menos de 150 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais e a gente percebe um afunilamento nas pesquisas eleitorais em que, polarizada entre Lula e Bolsonaro, como é que há chances de Ciro Gomes vir a se tornar uma candidatura viável para tirar do Páreo ou Lula ou Bolsonaro para vir a disputar um primeiro turno ou um segundo turno com um dos dois. Eu, pessoalmente, acredito que essa chance, essa possibilidade se torna cada vez mais distante, porque Ciro Gomes até agora não atingiu a casa de dois dígitos nas pesquisas eleitorais, mesmo o Marreco de Maringá tendo desistido de sua candidatura às eleições, ou mesmo que eu tenha escanteado para ele não disputar a presidência da República, ainda assim, os votos de Sérgio Moro, como era de se esperar, migraram a maioria para Jair Bolsonaro. Então, minha gente, nessa campanha política atual, Ciro Gomes está no mato sem cachorro. E o que ele tem feito com tantas críticas, principalmente críticas ácidas contra Lula e o PT, e isso, a meu ver, e de muita gente, só tem realmente contribuído para prestar um desserviço à democracia e à esquerda brasileira. Porque como é que Ciro Gomes tem moral para criticar Lula, o PT, se ele já fez parte dos governos de Lula, inclusive foi o ministro da infraestrutura, lá atrás na inauguração do pontapé inicial, quando se deu o início da transposição do Rio São Francisco? Então, que ira é essa? Que mágoa é essa que Ciro Gomes guarda de Lula, que destila tanto ódio procurando desqualificar Lula e a esquerda por todos os meios, e isso só tem contribuído para dar munição justamente à extrema-direita, representada por Jair Messias Bolsonaro, e ninguém sabe realmente o que Ciro guarda dentro de si para justamente montar essa estratégia às aversas, que realmente não deu certo de forma alguma, principalmente quando veio a atacar o PT, o Lulopetismo e o próprio Lula. Lula, isso eu acredito que só veio mesmo a piorar a situação de Ciro Gomes em termos eleitorais, porque eu que sempre votei na esquerda, se Ciro Gomes, por acaso, e isso não há a menor possibilidade, se ele viesse a disputar a presidência da República junto com Bolsonaro, eu não votaria em nenhum dos dois, eu anularia meu voto, porque ele realmente, ele está fazendo um serviço político contra ele mesmo, quando vem a criticar com ferocidade a própria esquerda, o PT, Lula, Dilma, responsabilizando Lula e o petismo por tudo que vem acontecendo no Brasil, e também pela ascensão de Bolsonaro ao poder. O que tem Lula, Dilma e o PT com a ascensão de Bolsonaro, senão a própria população que se iludiu com um político profissional que plantou a falsa ideia de ser o Messias, o mito que iria acabar com todas as bazelas do Brasil, inclusive com a corrupção, no entretanto, não é isso que ele está demonstrando a partir do momento que assumiu o governo, e mesmo para quem conhece a sua história, desde a época da caserna, que ele foi um mau exemplo para os próprios militares, e como deputado federal em 28 anos, nunca apresentou um projeto de lei, e também foi o mentor e feitor das rachadinhas que chegou a profissionalizar toda a sua família, todos os seus filhos, o 01, 02, 03, o 04 não, que é o Jair Renan, que não está ainda na política, mas com todo esse tempo na política, ele formou um patrimônio, além do que aquilo que a política poderia lidar, ficou milionário, e chegou a enganar o povo com a falsa promessa do Messias, e o povo entrou na onda bolsonarista, e o elegeu presidente da república. Então, onde é que o PT e Lula têm alguma coisa a ver com isso? É claro que Lula, o PT e Dilma erraram e erraram feio, mas nem por isso deixaram de fazer alguma coisa em favor das classes menos favorecidas do povo brasileiro. Pelo menos para essas classes, eles olharam para as minorias, respeitaram a democracia, diferentemente do atual governante. Então, Ciro Gomes, você faria muito bem ao Brasil, você faria muito bem aos seus eleitores, e ainda tem uma parca parcela em renunciar e ficar calado, ou então apoiar o Lula, porque essa seria a saída mais honrosa para você, porque até mesmo o seu próprio partido está se aliando a Lula. Veja aí, reflita, não adianta essa de querer ser o tal ou o qual, quando na realidade a gente sabe que por mais inteligente que você venha a ser, por mais preparado que você seja, na realidade você realmente enveredou pelo caminho da burrice política, ao justamente apontar a sua metralhadora giratória pela esquerda que você diz pertencer. Então, que tipo de político é você? Será que é Silmeira ou Lula não ter lhe apoiado? Ora, como é que uma pessoa, um político que tem liderança, tem votos, vai apoiar alguém que não tem votos, alguém que tem menos votos que ele? A lógica da política não é essa. A lógica da política é bem diferente. Às vezes a gente se vê obrigado a apoiar pessoas que a gente não quer, mas em bem, em nome de um bem maior, em nome da democracia, a gente às vezes tem que apoiar alguém, tem que apoiar uma pessoa, mesmo que a gente não concorde 100% com aquela pessoa. É assim que funciona a política? É assim que andam as injusões políticas? E por isso mesmo você faria um grande serviço à democracia se renunciasse e apoiasse Lula logo agora no primeiro turno, porque terceira via nestas eleições polarizadas como estão, não vão florescer de jeito nenhum. Nem a sua própria. Você pode bater em quem quiser, que você não vai sair de 7%, 6% ou 8%. É isso aí, caro amigo, cara amiga. Fico por hoje na palavra com você e peço que leia meu livro Catador de Ilusões e também o romance Enquanto Deus Dormia. Por hoje é só. E segunda-feira estarei de volta e amanhã me siga numa live na minha página do Facebook na página Albuquerque Neto em que farei uma transmissão ao vivo às 10 horas da manhã. E até segunda-feira com mais Uma Palavra com você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto